Fala galera, quem fala é o Greats, meu nome do canal, pra jogar Criminal Case. Vai jogar aqui galera, já vai deixar o meu like e se inscrever no canal. Bora jogar. Calma, a gente é um garoto que foi encontrado morto na estrada da cidade. Isso não é sendo crime, em busca de pistas. Começa assim o jogo, já começa assim, investigar. Bora jogar. Um jornal. Opa, um cigarinho. Aquele carrinho ali. Só faca. O cadáver. Continuar. E o cadáver da manhã é. Pegar um... Eita. Vou formar a vetina. Tem uma cueca no fim. Cena concluída. Tá de ponto. Continuar. A vetina chama Rosa Wolf. Precisamos enviar o corpo dela para a autopista no laboratório. do que eu vou achar. Não, não, não. Eita. Esta faca ensanguentada é a arma do crime. Parabéns a gente. Você foi bem. Sua primeira investigação. Muito bom. Muito bom. Sou muito bom. Meu tablet, dona. Autopista. Ai, sangue, não gosto de ver sangue. Analise o ferimento do pescoço da vítima. Posso afirmar que segurou o assassino destro. Ele é dress, não é canhoto. A gente sou Samuel King, chefe de polícia. Legal, Samuel King. Segundo, testemunho assassino usa um boné azul. O que é que é o testemunho? Volte a entrar na cidade e o pessoal não acaba destruído em busca do indício que está Faltando. Bora continuar aqui. Bora ir aqui. Tem energia? Como é que eu vi que tem energia lá em cima? O caminho da casa destruída é menino. Olha isso que vai ser um sério no canal. Um sério. Criminal. Bora, gol. Melancia. Melancia, tricícone, roda. Correu. TECIDO AZUL. TECIDO AZUL. Uma roda. Ah, tá aqui. Cena concluída. Bora lá. Tamo um balão. Tamo um balão. Balão. TECIDO AZUL. Nível 2. Bora continuar aqui. Bora continuar. Este tecido rasgado está coberto de sangue. Vamos reconstruí-lo para ver se encontramos algo. Bora lá. Tem um balão. Tem um balão. TECIDO AZUL. Vamos reconstruir. Vamos embora lá. Isso aqui, ó. Isso aqui é aqui, ó. Isso aqui é aqui. Eita perda. Bora. Não abuso. Esta camisa é de futebol. Eu tenho o número 9. Este é um indício de que faltava. Prender um assassino. Prender um assassino. Vamos lá. Prender um assassino. Pô, você tem um dos seus peitos. Toca o primeiro suspeito para... Bora lá. Vamos dar uma olhada no segundo suspeito. Eita o número 9. O número 9. Só vê se pode se abrindo. Tô batendo com... Esse cara é borracha. O boné é azul. O número 9 é canhoto. Deixa eu ver ele aqui. Ele é canhoto. Idade de 5 anos. Peso. Sangue. Ah, bem mais. Quanto bem. Ah, vai, vai. Corresponde. Corresponde. Ah, é mentira. Wow. Não, são mitos. Mito, mito, mito. Good job. Gente, você é muito bem nesse caso. Vai, visão sofre da mãe. Visão perpétua. Você merece uma medalha de bronze como recompensa para colocar o assassinato atrás das grades. Oba. Isso é eu? Sou homem, mano. Sou homem. Não, sou... Sou desse jeito. O cara é muito feio. Esse mesmo. É, menino. Tem mais, não. Só roubar, né? Tanto. Ótima escolha de roupa, gente. Agora você está prontinho para iniciar o novo caso. Capturei agora. Não, agora não, galera. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreve mais no vídeo da sua série, vai deixar muito like. Eu vou gravar mais vídeos da sua série. Então, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixa muito like. E... 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 Obrigado.